Fala galera, beleza? Estamos indo trabalhar, velho! Caralho, eu tô muito atrasado, mano! 7h56, eu tô no comecinho da Avenida Boa Viagem, velho! Porra, tô na correria do veneno! A moto tá com uma frescura do caralho! Vamos ver se depois eu ajeito! Caralho, mano! Olha isso! Caramba, o trânsito, mano! O trânsito tá sinistro, boy! Bora, boy! Bora, boy! Anda, anda, gente! Estamos atrasados pra caralho, mano! A galera ainda fica atrapalhando, velho! Caralho, tá parecendo tartaruga, velho! Isso aqui é que porra tá na cabeça da galera pra não andar, mano! Na moral, olha pra aí, velho! Anda, bexiga! Não, velho, vai ver o trânsito livre e a galera fica andando feito com uma tartaruga, mano! Caralho, velho! Caralho, velho! Copiei ontem! Então, peço um pouco de paciência, galera! Pelo amor de Deus, velho! A moto tá muito ruim, mano! Isso aí, velho! Tá pesada pra caralho, tá ligado? Troquei a relação dela aí pra fazer um teste, aí eu tô com a relação 16-38. Nossa, mano, a moto tá uma bosta, velho! Sabe que é uma bosta? Já comentei até um vídeo aí no Tech Perguntas, alguém me perguntou se vale a pena colocar a coroa 38. Mano, vale, velho! Mas se você colocar um pião menor, se você deixar o pião original, você vai sofrer, velho! É bom que eu tô fazendo o teste, já tô passando pra vocês. Aí vocês, acho que daí dá pra vocês verem, mano, ó, 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 ó a saída da moto. Tá horrível, mano! Minha moto não sai desse jeito, eu sei que ela não sai. Vocês já sabem também, vocês já viram aí eu saindo com a minha moto. Nas largadinhas de sinal, a minha moto é a única que ganha de todas. Mas minha moto tá um lixo, mano! E outra detalhe, hein! Por ela tá forçando tanto o motor, minha moto tá bebendo com sua porra, velho! Forçando o motor! Daqui que ela vai atingir a velocidade e limite pra poder passar a próxima marcha, viu! Ela já tem o... Senhor Jesus! Ó, ela já tá com quatro pontos a moto, eu abaixei a sua moto sábado, mano! Hoje é terça! Agora sim, né? Também eu mandei pra caralho pra fazer teste na BR. Não sei, mano, não sei. O canto dos cabos tá berrando com sua porra também! Bora, irmão! Bora, irmão! Porra! Não quer andar, sai porra da frente! Fica enfocado com isso, mano! Quando os caras querem correr apressado ou atrasado, eu não fico na frente nenhum não, velho! Os caras querem andar, eu saio da frente, tá ligado? Eu não sei como é isso! Mas os caras não saem não, mano! Não respeitam não, tá ligado? Ó! Porra, o céu até foi me fechar ali, mano! Bora de quinta! Meu Deus do céu, velho! A moto tá um lixo, mano! Um lixo! Nossa, velho, não! Nunca mais vou mudar essas relas na minha vida, mano! Ai, meu pai! Vem, irmão! Deixa eu passar! Valeu! 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 Não fala pra cá não, porra! Fica aí na tua faixa, caralho! Já tô arretado já, mano! Desculpa aí pelo palavrão, velho! Até conversar com vocês aí um pouco depois! E... Algumas pessoas vieram me questionar porque eu falo muito palavrão, mano! Principalmente nos vídeos, tá ligado? A cada 11 palavras, 10 é palavrão! Foi assim que me disseram! Não o contrário! A cada 10 palavras, 11 palavrão! O meu foi isso mesmo! A cada 11 palavras, 10... Era palavrão! Véi, se você não tá gostando da minha forma de... De agir, falar, tá ligado? Não tenho abrigo a me assistir, não, mano! Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou assim, tá ligado? Eu falo palavrão pra caralho mesmo! Mas eu sou sincero, velho! Muito sincero, tá ligado? Eu não gosto de mentir pra ninguém, velho! Não gosto! Porque eu sei que não vale nada! Então... Até com a minha própria noiva, velho! Eu falo palavrão mesmo e ela fala isso direto! Porra, você fala muito palavrão! Não falo, velho! Eu sei que falo! Claro que a gente tem que parar, né, mano? É feio! Mas... O palavrão é a única forma que eu tenho de me expressar exatamente e sinceramente da forma que eu quero que todo mundo entenda! Não é foda! Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, mano! Putz, grila, velho! Putz! Anda, meu irmão! Nós estamos atrasados, brother! É sério! É oito e pouco! Oito e dois, mano! E aí, brother? Brother não, né? E aí, girl? Pra frente, mano! Valeu! Vamos pro lado de lá que aqui o negócio tá complicado! Opa, 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 opa! Essas barrafas... Barrufadinhas no ouvido do caralho! Sou eu, ó, viu, velho? Enfim, aí... É... Desculpa pra quem não tá sendo... É... Cinquentinha, ó! Merda! Pronto! Pra acabar de fechar o dia de raiva agora, essa! Ô saco, velho! Então... Então... É... Como eu falei, mano... Se você não tá se agradando ainda nos meus vídeos, velho... Desculpa! Meu papai de seu veio pra agradar a todo mundo! Estamos aqui pra isso, velho! Tentar mostrar nosso dia a dia na melhor forma possível! Mais uma vez eu peço desculpas! É... Eu vou tentar me policiar perante essa situação aí! Não é o primeiro que me chama atenção com relação a isso, né? Falar palavrão nos vídeos e tal! Eu só quero que vocês entendam que eu sou assim... É... Naturalmente! Não é... Não é pra me mostrar, nem pegar fama, nem porra nenhuma! Porque o meu trabalho no YouTube pra vocês, velho... É de coração, de amor, tá ligado? Carinho! Eu tenho carinho por vocês, eu tenho afeto por vocês, velho! Quando eu não gravo vídeo, eu fico pensando... Porra, mas a galera tá esperando já subir vídeos no canal e tal! E isso, aquilo, outro... Porra, eu fico pensando, tá ligado? Até todo! E... Quando eu tô filmando, mano... É o único momento que eu me sinto à vontade... Pra falar e fazer o que eu quero! Tá ligado? Nem quando às vezes eu tô em cima da moto, mano... Sozinho, sem falar nada nos vídeos... Quando eu não tô filmando... Eu não me sinto tão à vontade, velho! No trânsito, tá ligado? É muito complicado, mano... Nem todo mundo vai entender isso, não, velho! Então... Me desculpem aí, pra quem... É... Me questionou, né? Isso eu tô falando geral, mano! Tá? Não só pessoalmente, mas... Por vídeos... Tem umas duas pessoas que me questionaram a respeito disso... E eu fiquei pensando, tá ligado? Então, me desculpem... Eu prometo que eu vou tentar ser melhor, mano... É através de nossos erros... E críticas que a gente procura ser melhor, né? Então... Eu vou procurar minha melhora perante isso aí... Beleza? Eu vou achar o vídeo e dar aquele like... Compartilha com seus amigos e favorita pra ajudar a divulgação no canal... Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva... Pra quem tá chegando agora... Meu nome é Sidney, eu moro da cidade do Recife... O canal é Sidney Motovlog... Se inscreve no canal aí... Pra continuar nos acompanhando... E ver no meu dia a dia... Valeu, valeu... Tamo junto... É nóis... E até o próximo vídeo... Fui!